Sou presidente de exercício, boa tarde a todos que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, todos que estão em plenário, sempre um prazer estar falando com vocês. Meus amigos, eu moro ali no bairro Bom Pastor, e aí me deparo sempre com algumas demandas do cotidiano municipal ali, e não sei se vocês têm o costume de passar ali perto do Fórum, ou ali perto da Universidade de Unifenas, e se vocês, por ventura, já tiverem passado, será que vocês já observaram que agora lá tem em ambos os lados da rua um calçadão para os alunos trafegarem com segurança? Pois é, tem muita gente que fala de mim, mas não sabe das coisas que a gente faz. E ali na minha região existe uma universidade, uma universidade renomada, a Unifenas, que é cercada de lotes de praticamente uma família, que inclusive tem meu respeito e minha admiração, e que eu estou aqui para agradecer a eles por ter feito esse calçadão junto com a Prefeitura, para dar dignidade aos estudantes ali da Unifenas. Imagina só que essa demanda chegou de um vereador lá da cidade de Guatama. Pasmem. Um colega vereador que tem uma filha, que estudante aqui na cidade de Vinópolis, nessa universidade, me trouxe essa demanda, e com pouco prazo nós concluímos esse calçadão, onde que agora serve para fazer caminhada e também para o tráfego de estudantes. Quando as pessoas olham assim e pensam, ah, mas é um simples calçadão, para quem não faz e não enfia a mão no bolso, pode ser simples. Mas para nós que estamos batalhando para fazer a cidade melhorar, já não é tão assim. Então, agora ali naquela região está feito, já acabado esse calçadão. E eu tenho que falar aqui porque, quando eu fui eleito, a minha bandeira principal é a fomentação econômica, os empregos, e hoje, junto com a minha equipe, eu tive a grata satisfação de saber que nós já, com as empresas que trouxemos e ajudamos a instalar na cidade de Vinópolis, nós já fizemos mais de mil empregos na cidade de Vinópolis. Para mim, é um bom número, porque para quem está há somente sete anos em Vinópolis, conseguir gerar mil rendas para uma família, para mim foi bem gratificante. Hoje, eu estive reunido com o pessoal da Cerveje, com o pessoal, os representantes dos shopping centers, com vários lojistas, porque quando eu vim para a Divinópolis, Divinópolis era considerado a capital da moda. E hoje, acaba que vira quase que uma chacota, porque quando se fala no polo da moda, todo mundo pensa que os empresários quebraram, estão falidos, já não se produz roupas de qualidade, quando que, na verdade, isso é uma inverdade. Nós produzimos roupas de boa qualidade, nós produzimos roupas com bons preços e com boa qualidade. E um dos âmbitos que eu tenho nesse mandato é fazer com que o setor volte a ter saúde, que volte a pulsar forte. E nós fizemos um projeto, onde a gente vai fazer a Semana da Moda, para fomentar esse comércio, para fomentar essa bandeira que se tornou visível e referência em todo o Brasil, como Divinópolis, sendo a capital da moda. Então, hoje, nós tivemos uma reunião muito produtiva, com o querido amigo Cléo Dinar, do Bloco do Cléo, meu assessor, braço direito, com o pessoal da Sesvege, com o pessoal da Sebrae. E, em breve, nós vamos estar indo em Brasília para falar sobre essa pauta. Queria mandar um abraço para todos da região da Rua Pernambuco, da Rua Goiás, quem é empreendedor nessa área. Nós estamos aí para fazer uma Divinópolis bem melhor. Outra empresa que está sendo instalada em Divinópolis, graças ao empenho desse vereador, juntamente com o líder do governo, meu professor, Edson Souza, é a JIP. Está sendo instalada, e veja só que a gente quase perdeu essa empresa. Vou contar para vocês uma historinha rápida. Um amigo me pediu para levar um veículo da JIP para fazer uma... Como fala? Revisão. Obrigado, viu, Cléo Dinar? E aí, como eu sempre valorizo quem são os meus parceiros, eu falei, eu tenho duas opções, ou eu levo em Belo Horizonte, ou eu levo ali no sul de Minas, onde eu tenho um grande amigo que tem uma concessionária, e eu faço questão sempre de colocar dinheiro no bolso de quem sempre ajuda a nós, no caso de Divinópolis e o vereador Diego Espino. Então, eu levei o carro lá em Pouso Alegre, do meu amigo Paulo Bontempo, e lá fiquei sabendo que estava se instalar a concessionária JIP no município de Lávaras. E eu escutei de rabo de olho, falei, meu Deus, só que tinha uma possibilidade, e nessa possibilidade, a gente colocou o prefeito Gleitson no negócio e rapidamente ele agilizou o procedimento e deu as boas-vindas mais rápido que o município de Lávaras, e a gente conseguiu trazer a empresa para cá. Como tudo aqui é burocrático e muito burocrático, quase que nós perdemos a empresa. Por um filete de terreno, por um filete de lote. Mas nós conseguimos reverter a situação porque a JIP é padronizada em todo mundo, ela é uma empresa padrão, e agora eu estou muito feliz porque a gente acaba de instalar o telhado, nós estamos ali bem na 0,50, ali na cara do Gol, que inclusive, vou ter que falar aqui, perdi uma negociação com a Havan devido à política, a gente estava bem quente nessa negociação com a Havan, e também temos agora uma nova empresa que provavelmente virá no setor de medicamentos, uma potência. Então, pessoal, eu estou aqui passando situações, situações pessoais, mas de cabeça erguida, e junto com a minha equipe fazendo das tripas corações para fazer a cidade melhorar. A minha vantagem é que, apesar do pouco tempo como político, eu sou cercado de pessoas competentes. Hoje vai ser colocado aqui nessa casa um projeto onde eu fiquei conhecendo uma pessoa extraordinária que faz palestras em todo o Brasil, dedicando-se a ter menos acidentes ou quase nenhum acidente. Meu amigo Douglas, meu querido amigo Douglas, que faz parte agora da família Espino, da família divinopolitana, que faz a cidade melhorar. veja só, para quem não sabe, eu vim lá de Paim, sabe Douglas? Lá tem muitas mineradoras. E acidentes de trabalho são quase que diários por falta de preparo, por falta de um ensinamento, por falta de um não uso do IPI. e eu queria falar para você, Douglas, da importância desse projeto que você, junto com o Claudinar, através do vereador Diego Espino, tem implementado na cidade de Divinópolis, agradecer e enfatizar a importância da gente estar falando sobre a segurança do trabalho, não só em Divinópolis, mas toda Minas Gerais. Meus amigos, sigam-me na rede social, Diego Espino DM, porque eu perdi a minha Diego Espino, para mostrar o meu trabalho, o meu excelente trabalho, diga-se de passagem, junto com a minha bela equipe, por uma cidade muito melhor, junto com o nosso prefeito Gleito. Vamos junto, que Divinópolis tem jeito sim.